Rotacionei, agora eu posiciono. Prontinho, como vocês podem ver, o mapeamento da estrela está pronto, e do mesmo modo que fizemos anteriormente com o escudo, vamos reposicionar essa estrela aqui nessa área de mapeamento, então vamos aumentar a escala, vamos rotacionar, enfim, posicionar essa estrela aqui dentro dessa área, o importante é que ela fique dentro dessa área aqui de mapeamento, daqui a pouquinho vocês vão entender exatamente o porquê disso, então vou posicionar essa estrela aqui, vou rotacionar, deixar aqui que vai ficar melhor, aqui está bom, posicionamos aqui a estrela, vou reduzir a escala para que ela caiba aqui dentro, certo, e podemos já fechar o nosso mapeamento do objeto. Bem, concluímos a parte do mapeamento, agora vamos separar esses objetos através dos IDs, então vou determinar o seguinte, a minha estrela terá o ID 1, então selecionei toda a estrela e vou colocar aqui set ID de número 1. Na parte do vão entre a estrela e o escudo, eu vou selecionar o ID 2, então vamos selecionar aqui o vão, toda essa parte, vou colocar aqui ID 2. E no escudo, vou selecionar toda essa parte também, vamos converter em edit poly, selecionamos tudo e colocamos com um ID 3. Agora sim, podemos unir os 3 objetos, então vamos aplicar a ferramenta de align, vamos alinhar aqui a bola às estrelas, pivô com pivô, X, Y e Z. E o mesmo procedimento aqui, a parte do vão. Então alinhamos os 3 objetos, agora já podemos juntar com a ferramenta ITET, vamos juntar os 3 objetos aqui, e agora se formou somente um objeto novamente. Só que esse 1 objeto possui bordas, essas bordas não podem acontecer. Então vamos selecionar aqui todos os vertex, selecionei todos os pontinhos de vertex, e vou dar um weld aqui, então vamos lá na opção Edit Vertex, vamos clicar em Settings, e vejam que aqui nós temos o número anterior e o número após aplicar o nosso weld. Então, clicamos em OK, tentamos selecionar a borda novamente para ver se vai selecionar, e não tem mais bordas, tá? Então significa que o objeto está perfeito. Agora sim, vamos criar um material para esse objeto, então vamos criar aqui um material, material. Clicamos em Art Design, Multi Sub Object, vamos manter o material inicial do Art Design, e vamos deletar todos os nossos IDs. Agora eu vou adicionar dois IDs, e vamos distribuir aqui esse material, que é o material do Art Design, certo? E esse material será adicionado à bola. Então eu quero compreender aqui o seguinte, cada um desses ID, track pertenceram a uma parte da bola. O ID de número 1 vai pertencer à estrela, o ID de número 2 ao vão, e o ID de número 3 ao escudo. E aqui nós podemos pintar para ver se isso realmente vai acontecer. Então eu vou colocar aqui uma coloração amarelo, uma coloração azul, e uma coloração vermelho. São três cores bem distintas, e vamos aplicar a bola. Vejam que as colorações foram aplicadas. Se eu der um zoom aqui, a coloração azul foi aplicada ao vão, e a estrela e o escudo receberam cores diferentes. Agora vamos entrar dentro de cada material. Então vamos entrar aqui dentro do material amarelo. Vou clicar aqui na caixinha Color, e vamos selecionar a nossa textura. Essa textura nós já criamos através de um tutorial. Então caso você queira ver esse tutorial de como criar as texturas para essa bola, acesse abaixo nos comentários, ou vá lá no nosso site gfxtotal.com.br, que você vai encontrar lá as texturas. Então eu vou abrir a primeira textura, que é a textura da estrela, certo? E vamos clicar aqui em visualizar o map na nossa viewport. E a estrela foi mapeada, porém ela não está mapeada exatamente da forma que eu gostaria. Então nós vamos entrar agora no mapeamento da estrela, tá? Vamos selecionar aqui todas essas estrelas, que é o ID de número 1, certo? Selecionamos todas as estrelas, vamos lá em Unwarp UVW, Open UV Editor, e vamos reposicionar essa estrela de forma que ela fique dentro da textura. Então vamos abrir o mapa aqui das estrelas, e agora sim, eu vou reposicionar aqui o tamanho dessa textura. Então vou redimensionar aqui, aqui está um pouquinho fora só, aqui está um pouco mais fora. Vamos girar também o objeto um pouquinho, e vamos recolocando aqui o nosso mapa dentro da área da textura. Como vocês podem ver aí, o mapa, ele já foi colocado. Para poder facilitar também um pouco, nós podemos fazer só as partes individuais, então eu posso separar, por exemplo, somente esses vértices aqui, habilitar a seleção suave. Então através da seleção suave eu vou reposicionar essa perninha aqui da estrela. Mesmo procedimento aqui, vamos executando a seleção suave, eu vou arrastando aqui no meu objeto, para que ela fique bem dentro da coloração do nosso mapa. Aqui está tudo ok, só estou mostrando mesmo, caso surja alguma dúvida aí, algum problema. Já podemos converter esse objeto em Edit Poly. Mesmo procedimento com a outra parte, que é a parte do escudo. Então abrimos o material do escudo, vamos voltar aqui em GoToParent. Já vou configurar esse material aqui para o reflexo em 0,5, Gloss 0,5, Gloss sample em 32. E agora sim voltamos, GoToParent. Clicamos sobre o material vermelho, que será a parte do escudo. Vamos lá em Color, Bitmap, e carregamos a coloração do escudo. Com a coloração do escudo, vamos clicar em Show Map em Standard Map, para mostrar o nosso mapa dentro da nossa Viewport. Show Standard Map em Viewport. E agora sim voltamos para editar esse mesmo mapeamento. Então como que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui o ID de número 3, abrir o nosso mapeamento somente nos IDs selecionados, conforme nós vemos aqui. Vamos selecionar aqui o nosso mapa de escudo, .jpeg. E agora vamos reorganizar o nosso objeto aqui. Então vou primeiro dar um flip horizontal, vou girar um pouquinho, somente um pouco, não precisa girar muito. E aqui cabe a mesma alteração que nós fizemos no nosso modelo anterior. Você pode selecionar as partes através do Soft Selection, Seleção Suave, e reposicionar aqui algumas partes. Conforme vocês podem ver, não há muita necessidade aqui nesse caso, mas eu vou fazer aqui somente para poder fixar. Então vamos selecionar essa parte aqui, vou posicionar bem dentro da textura, aqui também, colocar bem dentro da área de textura, para que nenhum pontinho fique fora. Vejam aí que vamos recolocando aqui todos os nossos pontinhos. Perfeito. E agora podemos converter em poli mais uma vez. Por último, e não menos importante, é o vãozinho, esse vão entre a estrela e o escudo. Então esse vão, nós vamos voltar no material do vão, que é o material de número 2, vou tirar o reflexo dele, colocar a coloração, uma coloração cinza, vou deixar aqui um cinza bem escuro, somente isso, e já temos aí o nosso material da bola. Como vocês podem ver, o material da bola está pronto. Finalmente, aplicamos um Turbo Smooth, para poder detalhar essa textura da bola, como vocês podem perceber aí, ficou muito melhor agora. E falta um pequeno detalhe. Como vocês se recordam lá na nossa imagem do post, nossa bola tinha alguns pequenos furinhos, alguns fragmentos, algumas pequenas texturas. Então se nós observarmos na nossa bola real, nós vamos perceber que essas pequenas bolinhas que acontecem aqui, nesse objeto, nós vamos fazer esse mesmo efeito na nossa bola. Esse efeito no 3D é chamado de Bump. Então nós vamos lá no nosso 3D Max, vamos abrir a nossa imagem de Bump, e eu vou adicioná-la primeiramente à parte da estrela. Então vamos abrir aqui a estrela primeiro, vamos ver como que ela vai ficar aqui com o efeito de Bump. Vou lá na minha aba, no meu menu, aliás, especial para o Source Map, e vamos clicar em Bump. None, Bitmap, e vamos escolher o nosso mapa de Bump, que já foi criado posteriormente lá no tutorial. Então clicamos em Open, e temos aqui o nosso mapa. Nosso mapa com algumas bolinhas, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, veja que a bolinha está acontecendo justamente aqui. Só que eu quero replicar, porque ela, por enquanto, está bem grande. Então vamos ver aqui diretamente na Viewport, vejam que as bolinhas, elas acontecem somente em alguns pontos. Então nós criamos essa textura com o efeito Tiling, tá? O efeito Tiling, ele cria emenda na textura, então posso multiplicar essa textura quantas vezes eu quiser. Então aqui em Tiling, eu vou multiplicar, por exemplo, por 10 vezes. Coloquei 10 e 10, as bolinhas vão ficar menores e distribuídas sobre a malha do meu objeto. Vamos colocar 15 e 15, e vejam que aos pouquinhos nós podemos aumentar ou diminuir aí o tamanho da bolinha, certo? Vou fazer aqui o mesmo resultado, vou copiar esse Bump, vamos lá no nosso mapa do escudo, vamos descer até a aba especial para os Ops Maps, e vamos clicar aqui em Past Instance, ou seja, vamos colar como instância. E dessa maneira, nós vamos perceber que toda a bola agora vai receber a mesma textura, o mesmo efeito de Bump. Podemos retornar aqui para o nosso objeto base, vamos retornar aqui as duas colorações, e vou fazer aqui mais um render bem de perto. Então vamos fazer aqui um render somente de teste, e vejam que as bolinhas, elas aparecem. Agora você pode aumentar ou diminuir a intensidade dessas bolinhas, entrando lá no nosso mesmo canal do Bump. Então vou colocar aqui 0,6, e vou fazer também 0,6 lá no escudo. E assim nós vamos dobrar a intensidade dessas bolinhas, elas vão ter mais evidência que agora no nosso modelo, certo? Uma vez feito isso, agora é só preparar o render, e renderizar a nossa imagem. Então vamos colocar a imagem aqui na nossa viewport, na perspectiva, vou deixar aqui ela numa posição parecida lá com a nossa imagem do post. Agora eu vou criar aqui uma renderização para essa imagem. Como que eu vou criar essa renderização? Eu posso criar uma renderização simples, uma renderização básica, que é essa daqui mesmo, com a iluminação padrão do 3D Max, mas notem que vai ficar essa faixa de luz um pouco estranha, certo? Então para isso nós vamos adicionar duas luzes a essa cena. Vamos adicionar aqui um mental ray sky portal, vou vir aqui na minha aba de iluminação, vou colocar um portal aqui por cima, vamos na vista top, coloquei o portal por cima da bola, e vou habilitar aqui Visible Tour Render, e Custom, o tipo de renderização. Mais uma vez podemos renderizar essa bola, e vejam que o efeito já é bem mais interessante agora, nós temos um efeito bem mais realista para essa bola. Porém eu gostaria de renderizar essa bola para poder utilizá-la numa imagem, ou seja, fazer uma composição. Então numa composição eu tenho várias luzes, eu tenho vários efeitos adicionados. Para isso nós vamos deletar essa luz, e eu vou criar aqui uma iluminação do sol. Então vamos lá no painel Create, System, Daylight, Daylight eu vou habilitar o Sposter Control Sim, vamos criar a nossa Daylight aqui na cena, vamos habilitar o nosso céu físico, mental ray physical sky, que seria o céu aqui simulado, e agora manualmente eu vou posicionar esse sol aqui da forma que eu entender. Então eu posso colocar em cima, mais à frente, mais atrás, enfim. E agora vamos fazer um render aqui para ver qual que será o nosso resultado de renderização. Vejam que a renderização saiu boa, porém ela pode ficar melhor. Eu sinto que ela está um pouco apagada, está sem vida, então nós devemos configurar essa exposição dessa bola. Então vamos lá em Render, Sposter Control. Sposter Control, vamos selecionar aqui um preset, vamos colocar como Indoor Daylight, pode ser essa mesmo, vamos renderizar aqui um preview, ou seja, nessa janelinha vai mostrar o nosso render. Veja que a iluminação ficou estourada, então vamos aumentar aqui o Sposter Value, vamos colocar em 13,5, e agora nós temos uma renderização mais clara. Vamos colocar em 14,5 para testar, 15, não vai ser 13 mesmo. 13,5 mesmo. Mantemos o 13,5, agora vamos aqui em Image Control, e vamos trabalhar aqui essa intensidade. Então tenho como aumentar aqui o brilho do sol, tenho o Midi Tones, se eu tirar aqui o Midi Tones, a imagem vai ficar com um aspecto mais queimado, aquela imagem mais forte. Em Shadows, nós reforçamos as sombras. Então vou colocar aqui em Shadows 1, e podemos fazer agora mais um render de comparação. Então vamos fazer um novo render aqui. Com esse novo render, nós percebemos que já melhorou em 100%, já temos uma qualidade muito superior, porém agora devemos somente configurar, somente posicionar as luzes e aumentar aqui a nossa renderização. Então vamos começar aqui pelo próprio painel, que já está aberto, vou colocar aqui em renderização em qualidade em 1x1, que é a qualidade normal, digamos assim, e vou aumentar aqui a qualidade das sombras, que é uma qualidade importante na nossa renderização. Final Gather, vou colocar em Low, 1 Bounces, Aliás, essa cena, como ela não possui piso, é uma cena aberta, não precisa colocar Bounces, pode deixar em 0 mesmo. Deixamos o Bounces aqui em 0, vou somente rotacionar essa bola um pouco mais, vou deixar nessa posição aqui, que assim o sol vai vir por trás da bola, certo? Deixar aqui mais ou menos aqui, tá bom? Em relação a renderização, vamos em Render Setup, e vamos colocar aqui uma renderização de um tamanho maior, então vou marcar esse cadeado, e vou colocar aqui 1280, para fazer uma renderização bem maior, em relação a essa área. E agora sim podemos fazer o nosso render final. Como vocês podem ver, o nosso render já está pronto, nós já terminamos aqui a conclusão do render, Esse render é um preset razoável, nós tivemos aqui 3 minutos de renderização, logo numa imagem de alta qualidade, temos uma qualidade aqui muito boa, vocês podem ver que eu dou um zoom nela, e ela não pixeliza, ela não cria aquele efeito borrado, certo? E agora para a gente poder finalizar, é só salvar essa imagem, então podemos salvá-la aqui como PNG, que é o fundo transparente, então vou salvar aqui como PNG, e vou salvar como bola, vamos colocar bola, estrela. Então salvei aqui como bola, estrela, o fundo PNG, Alpha Channel marcado, para ela criar o fundo transparente, e a partir de agora é só criar suas edições, diretamente dentro do Photoshop. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial, em breve nós teremos novidades, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu joinha de agradecimento. Eu deixo um enorme abraço a todos, e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site de FxTotal. 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 FxTotal.